Fala galera do Tentáculo, aqui é o Vinícius trazendo pra vocês mais um vídeo de histórias de personagens e dessa vez o vídeo é especial porque eu estou trazendo um aniversariante para o nosso quadro de histórias de personagens o aniversariante da vez é o Capitão Marvel ou Shazam, que faz exatamente 75 anos nesse mês de fevereiro vamos falar um pouco sobre a história desse personagem que envolve um pouquinho de polêmica aí, vamos lá Capitão Marvel ou Shazam é um herói de quadrinhos criado por Bill Parker e C.C. Beck para Fawcett Comics sua primeira aparição foi há exatos 75 anos atrás na Wiz Comics nº 2 em fevereiro de 1940 durante a era de ouro dos quadrinhos, o Capitão Marvel foi um dos heróis mais populares e o maior herói da Fawcett Comics foi durante essa época que a DC Comics entrou com um processo contra Fawcett acusando o Capitão Marvel de ser um plágio do Superman em vista das indiscutíveis semelhanças entre os personagens o processo terminou com a Fawcett deixando de publicar as histórias sobre o personagem e este permanecendo no limbo por muitos anos em 1973 uma ironia acontece a Fawcett é comprada pela mesma DC que a processou anos antes e assim o personagem foi trazido de volta agora como personagem da DC Comics inicialmente não inserido no universo convencional e sim na chamada Terra S o Capitão Marvel viria a se juntar ao Superman e companhia depois da crise nas infinitas terras onde todo o multiverso se uniria em um só universo alguns anos depois, a Marvel Comics criou o seu próprio personagem também chamado de Capitão Marvel e como ela é a detentora dos direitos da palavra Marvel nos quadrinhos a DC foi obrigada a mudar o nome do personagem assim, os títulos da revista do personagem passaram a ser Shazam enquanto o personagem em si continuaria a se chamar Capitão Marvel isso se resolveu com a reformulação do universo de si com os novos 52 onde a história do personagem é refeita e o nome Capitão Marvel foi definitivamente trocado para Shazam o nome verdadeiro do primeiro Shazam é Jebediah de Canaan há aproximadamente 9 mil anos atrás, quando ainda era uma criança Jebediah foi escolhido pelos seis deuses há muito esquecidos na época conhecido como Vlaren, ele se tornou um campeão dos deuses e defendeu a Terra por muitos anos em algum momento, Vlaren é seduzido por um demônio disfarçado com uma linda mulher e desse relacionamento nasceram os demônios Blaze e Satanus, para a decepção dos deuses devido a isso, Shazam criou a Pedra da Eternidade usando formações rochosas do céu e do inferno a fim de aprisionar as três faces do mal conforme os milênios foram passando, Shazam viu a necessidade de escolher um sucessor ele encontrou esse sucessor em Teth Adam porém, esse se deixou corromper pelo poder e Shazam foi obrigado a baní-lo depois de mais alguns milênios, ele encontrou o sucessor ideal em Billy Batson um jovem órfão cujos pais foram assassinados por Tio Adam, que não era ninguém menos que Teth Adam no presente mesmo depois da tragédia, Billy ainda se mostrou digno do poder de Shazam uma vez que seu coração se mostrou incorruptível assim, ele foi convocado à Pedra da Eternidade, onde Shazam lhe deu a sabedoria de Salomão a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio a partir daí, toda vez em que Billy cita o nome Shazam, ele se torna o campeão do mago Capitão Marvel assim, permaneceu durante anos até que o mago Shazam é morto pelo espectro numa época em que ele estava sob a influência de Eclipso e sua morte causou grande caos em todo o mundo após resolver esses problemas, Billy Batson substituiu o mago e se tornou o novo guardião da Pedra da Eternidade o novo Shazam, e o novo Capitão Marvel seria Fred Freeman Freeman apareceu pela primeira vez na Wiz Comics nº 25 ainda pela Fawcett Comics um amigo de Billy, Fred foi vítima de uma batalha entre Capitão Marvel e o vilão Capitão Nazi a qual custou a vida de seu pai e deixou Fred altamente ferido na ocasião, Capitão Marvel pede para que Shazam o ajude a curar o amigo e o mago permitiu que seu campeão transferisse parte do seu poder para o jovem Fred é curado, e a partir daí, toda vez em que ele diz o nome Capitão Marvel ele se tornaria Capitão Marvel Jr. e passa a atuar como um companheiro do Capitão Marvel original após a morte de Shazam, Billy assumiria o lugar do mago e Fred se tornaria seu sucessor e campeão o novo Capitão Marvel Shazam já apareceu em diversas animações como a série animada da Liga da Justiça os longas, como o recente Liga da Justiça Guerra e também apareceu em diversos jogos como Injustice Gods Among Us nos filmes e séries, Capitão Marvel foi o primeiro herói a ir para as telonas com o filme seriado Adventures of Captain Marvel de 1941 e também ganhou uma série de TV nos anos 70 anos depois além disso, atualmente um filme solo do personagem está prometido para 2019 e é isso aí galera, se gostou do vídeo, clica no gostei gosta da DC Comics? gosta do Capitão Marvel? adiciona os vídeos aos favoritos e compartilha aí para a sua galera para nos ajudar a crescer cada vez mais como você sempre vem nos ajudando eu sei que você nos ajuda e continue nos ajudando aí, por favor porque o nosso crescimento depende inteiramente de você nosso querido inscrito por favor, compartilha aí adiciona os vídeos aos favoritos dá aquela curtidinha para nos ajudar, beleza? comenta aí o que você achou do vídeo também e é claro, se você quiser fique à vontade e sugere o tema do próximo História de Personagens e também História de Equipes que faz um tempo que não vem mas ele vai voltar e com chave de ouro, eu prometo não esquece de conferir os vídeos que estão passando aí na tela para conferir os nossos outros trabalhos e é claro, assista a nossa websérie La Famiga que já está no ar e já está no seu segundo episódio o terceiro episódio já está em produção virá em breve qualquer notificação nós vamos dizer para vocês através das nossas redes sociais inclusive aproveitando a deixa nos siga nas redes sociais nós temos Facebook nós temos Twitter e nós temos Instagram os links estão na descrição do vídeo então só clica lá e nos seguir que vocês vão ver muito mais do nosso Tentáculo Tube aqui na internet valeu? então galera até a próxima e fui! e fui!